4 de Março em Ibiaçá Guaraná Fest Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Durmi de colchinha Nem fiz a infesta Eu me livre Mas quem me dera Posta faltos juntos Os contatos já era Eu me livre Mas quem me dera Eu tô com franja Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Jerry P Se vier meu coração te espera DJ André Zunella E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tô me reconhecendo E tô em casa em pé no feriado E até o garçom se viu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais que você quiser Eu quero de dupe, de coxinha Nem pisar em festa É feliz, mas quem me dera Posta, ponto junto e o contato já era É feliz, mas quem me dera Eu quero passar se você vier Meu coração te espera Eu vou de peça, mas se você vier Meu coração te espera Eu vou de peça, mas se você vier 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 Eu vou de peça